Fala galera do YouTube, beleza? Hoje a gente vai fazer um marmorato aqui nesse banheiro aqui Confesso pra vocês que é a primeira vez que eu tô fazendo um marmorato dentro do banheiro E depois eu vou mostrando pra vocês aí como que vai ficando aí Vou mostrar pra vocês, eu isolei Eu isolei as pedras, a parte do box As portas O marmorato que a gente vai fazer hoje é esse aqui, ó Cartão postal Vamos lá Além de já, eu já peço pra você deixar seu like aí Se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal Pra que você venha acompanhar muito mais as novidades aí que a gente tem E aqui, ó Essa é a desempenadeira Ideal A desempenadeira de canto arredondado Aqui, ó Essa é a desempenadeira ideal pra poder fazer o marmorato É galera, agora eu vou mostrar pra vocês a primeira de mão Aqui eu não tô fazendo passo a passo, eu vou deixar o link aqui na descrição do... De um que é passo a passo, aqui eu só tô mostrando mesmo a cor, o jeito que tá ficando Aí ó, essa primeira mão não tem muito segredo Os efeitos ainda não aparecem 100% Tá secando E aí galera, o marmorato polido ficou desse jeito aí ó Onde mais? Aí ó É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se você não for inscrito, inscreva-se no nosso canal Pra mais e mais novidades Falou aí, até o próximo Tchau Tchau Tchau